Oi, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago passo a passo de uma capa de caderno, é uma capa que sai, depois dá pra aproveitar em outro caderno. Trago as dicas de como medir, como cortar direitinho, pra se adaptar a qualquer tamanho de caderno. Pode fazer pra uma agenda, pra um livro, que só a imaginação permitir. Então, vamos lá? Eu comecei cortando no feltro uma vez, aqui tem 22 por 32, e uma vez no EVA na mesma medida, 22 por 32. Mais essas duas abas aqui, só no EVA, mede 22 por 7 cada uma. Eu vou deixar as medidas no blog, o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Com a cola de silicone fria, eu vou colar esse filtro nesse EVA. Eu vou espalhar bem a cola, mas eu não vou passar na borda, porque na borda, depois eu vou costurar. Aí, pra não atrapalhar a costura, eu não passo a cola nos cantinhos. Espalha bem, mas cuidado com os excessos, pra não ficar muitas voltas, muitas ondinhas, tá? Grusa lá no avesso do feltro, essa parte aqui que eu quero ficar pra fora. Aí, espalha com as mãos. Deixei secar uns minutinhos, aparei as rebarbas que tinha. Então, vou colocar essas duas abinhas assim, uma em cada lado, e vou costurar todo o contorno. Agulha e linha de qualquer tipo. Passa a agulha aqui, ó, deixando o pontinho pra dentro, tá bem por trás, pegando as três partes, ó. Feltro, EVA e essa outra partinha de EVA também. Ó, faço. E sigo fazendo o ponto caseado, que entra um pouquinho mais pra frente, pego todo mundo aqui, ó. Passo por dentro da argolinha. Vou fazer isso no contorno inteiro, tá? Então, aqui já todo costuradinho. Como esse feltro é estampado, eu acho que já dá o charme, mas se você quiser, pode decorar da sua forma. Nesse ponto, a capa já está prontinha. Esse tamanho dá certo pra caderno de bruxura e também esse com molinho, espiral. Dá certo do mesmo jeito. O que eu mais gostei foi no de capa dura, porque aí fica bem firme, bem certinho. Lembrando que essas medidas são pra esse caderno desse tamanho. Dá pra fazer no menorzinho também, o mesmo no grandão. É só você ajustar as medidas. Ver as medidas dele aberto e aí acrescentar um dedinho, um centímetro, um centímetro e meio, mais ou menos, pra cada lado. Em cima e embaixo. Eu vou fazer uma aventalzinha assim, ó. Duas vezes no feltro, uma vez no EVA. Põe o EVA aqui no meio de recheio. Corto bem pouquinho menor o do recheio. E vou costurar no entorno. Costurado. Cortei um coraçãozinho no feltro. Peguei outro retalho e vou colar esse daqui. Aqui. Espalha cola de silicone. Grudo lá. Vou esperar uns minutinhos pra secar e vou cortar no entorno. Peguei um pedaço de fita de cetim e colar assim. Recorto. E colo. E depois cola na capa do caderno. E a nossa capa já está prontinha. Espero que vocês tenham gostado, que façam também. Um beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!